Primeiro apresentar o Mauro Luna, um atleta que a gente tinha muito interesse, fez um esforço grande, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Juventude, tenho muito respeito, carinho pela pessoa, pela história dele como atleta, a gente não precisa nem conversar, porque é um jogador pronto aí, tem tudo para nos ajudar. Então, obrigado, desejo muita sorte, muito sucesso, que você traga, se contribua dentro da sua capacidade, tanto técnica como de liderança, para nos ajudar nesse projeto nosso no Horizonte, na temporada de 23, que a gente tenha muito êxito, muito sucesso. Tá bom? Deus abençoe, seja bem-vindo. Então, a primeira impressão do clube, totalmente positiva, um clube acolhedor, fiquei muito feliz quando o Michel fez o convite, juntamente com o Novo Horizontino, o Eduardo está aqui também, tive a oportunidade de trabalhar com ele no Juventude, então a expectativa é muito grande, expectativa é muito boa, igual foi as minhas primeiras palavras, estou vindo com um coração preparado, com a mente preparada, muito empolgado, muito confiante para que possamos juntos fazer um 2023 muito positivo, muito alegre. O primeiro passo é ter a mentalidade vencedora, você querer entrar para vencer, acho que isso é um primeiro passo que a gente tem que ter, o elenco, a diretoria junto com a comissão técnica estão sendo pontuais nas contratações, isso daí é importante, a gente vai ter um desafio muito grande em 2023, a Série A2 e a Série B do Brasileiro. Então, é pensar em primeiro lugar na Série A2, para que possamos ter éxito e consequentemente na Brasileira. Bom, seguindo aí dentro das novidades, né, para a temporada 23, o Ricardo, conhecido como o Ricardinho, né, um atleta que eu tenho muito respeito, muita admiração, tive a oportunidade já de trabalhar com ele, agradeço a confiança do início da conversa, quando tive com ele e com os seus empresários, já era colocando o projeto, a ideia do Novo Horizontino para a temporada 23, as nossas buscas, a mentalidade de nossa vencedora, e ele de pronto aceitou, motivou, também trabalhou com o Eduardo Batista, então assim, a gente fica muito feliz, né, com a vinda dele, vai agregar muito valor, não só técnico, mas como um valor de postura, de comportamento, que é algo que eu tenho muito, muita admiração. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo, que tenhamos aí em 2023 uma temporada excelente de resultados, que possamos trazer ao nosso torcedor vitórias, que a sua ansiedade também é nossa, de uma forma que a gente faça por merecer. Então, bem-vindo, obrigado. Eu agradeço, primeiramente, ao clube, à direção, à condição técnica, a todo mundo, pelo convite, pela recepção, chego bastante animado, motivado para trabalhar, para ajudar o clube a conquistar os seus objetivos. Acho que é um campeonato difícil, um campeonato em que a gente precisa estar bem atento, trabalhar e acredito muito em fazer por merecer. A gente precisa merecer as vitórias, merecer aquilo que a gente colocou como objetivo. E trabalhando, se unindo, fazendo o nosso melhor, tenho certeza que a gente vai conseguir boas coisas nessa competição.